Meu nome é Fabio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como obter os dados de visualização das suas páginas no Google Analytics, utilizando o Power BI Desktop e publicando no Power BI Serviço, garantindo que esses dados sejam atualizados corretamente. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Utilizando o Power BI Desktop que podemos baixar gratuitamente no site da Microsoft ou pela loja existente no seu sistema operacional Windows, clicamos em Obter Dados na guia Página Inicial. Na caixa de diálogo que aparece, pesquise ou selecione o conector Google Analytics, existente na categoria Serviços Online, e clique no botão Conectar. Uma nova janela será aberta. É importante compreender que o conector em questão é desenvolvido pela própria Google, podendo sofrer alterações tanto nas funcionalidades quanto na disponibilidade dos seus dados. E, portanto, apesar de estar disponível no Power BI Desktop, é de inteira responsabilidade da Google mantê-lo funcionando. Clicamos em Continuar e iremos efetuar o login na conta do Google Analytics. Certifique-se que já tenha a credencial necessária desse serviço. E na página de internet que se abre, informamos o e-mail e a senha da conta do Google Analytics. Feito isso, o Power BI Desktop solicita conceder apenas a visualização e o download dos dados deste serviço. Ou seja, não é possível alterar nenhuma configuração ou excluir itens da sua conta. Clicamos no botão Permitir e, após a autenticação executada com sucesso, nós voltamos para o Power BI e clicamos em Conectar. Agora, você verá uma janela com várias tabelas disponíveis para importação, dentro de uma estrutura de pastas separadas por cada categoria existente. É importante entender aqui que iremos recuperar os registros da quantidade de visualizações diárias de cada página do meu site configurado no Google Analytics. E como estamos utilizando o modo de importação, é importante entender que o cubo de dados necessita selecionar os atributos relacionando com as métricas. Assim, iremos abrir a pasta de rastreamento dessas páginas e selecionar, por exemplo, a métrica de visualização de página. Perceba que, ao selecioná-lo, unicamente recebemos uma mensagem de erro pela falta de seleção de alguma dimensão. E lembrando que os ícones diferenciam as métricas de suas dimensões ou atributos de contexto. Selecionamos a dimensão título da página e, logo após, percebemos que, com o erro corrigido, temos uma pré-visualização dos dados. Contudo, temos aqui apenas o valor total de visualizações para cada página e precisamos expandir este resultado para cada dia encontrado. Continuando na estrutura de pasta, selecionaremos agora a dimensão data da pasta tempo. Temos, assim, o resultado exibido na pré-visualização conforme esperado. E, caso seja necessário, podemos adicionar novas métricas clicando nos itens desejados. É importante entender que nem todos os atributos, métricas ou dimensões, tem um relacionamento onde apresenta dados que estejam relacionados. Clicamos, assim, no botão Transformar Dados e apenas para nos certificar que os tipos de dados foram definidos corretamente. Irei alterar o nome desta tabela e, na guia Página Inicial, clicamos em Fechar e Aplicar. O Power BI Desktop importará os dados selecionados e o exibirá no painel Dados à direita, antigo painel Campos. Agora que temos os dados importados, você pode criar gráficos, tabelas, mapas e muito mais, dependendo de sua necessidade de análise. Não executarei este procedimento e, agora, nós iremos salvar o arquivo Publicar no Power BI Serviço. Basta clicar no botão Publicar na guia Página Inicial. Escolha a área de trabalho em que deseja publicar este relatório e clique no botão Selecionar. Após a publicação do relatório e, consequentemente, da publicação do seu conjunto de dados, nós podemos ir ao Power BI Serviço e, na área de trabalho em que você executou o procedimento anterior, clicamos nos três pontinhos existentes no item do conjunto de dados. E selecionamos a opção Configurações. Na guia Credenciais da Fonte de Dados, você pode alterar as credenciais de conexão com o Google Analytics, sendo obrigatório logo após que os objetos são publicados. Com apenas um método de autenticação existente, escolhemos o nível de privacidade desses dados. Clicamos no botão Efetuar Login e, na janela que se abre, precisamos escolher a mesma conta utilizada na etapa de obtenção dos dados. Agora, iremos conceder acesso ao Power BI Serviço de visualizar e extrair os dados do Google Analytics, pois anteriormente apenas concedemos ao Power BI Desktop. Clicamos no botão Permitir e, com as credenciais atualizadas com sucesso, voltamos para o nosso conjunto de dados. Em seguida, clicamos em Atualizar Agora para importar os dados mais recentes desse serviço. Isso garantirá que suas visualizações e relatórios estejam sempre atualizados. Finalmente, podemos criar um relatório automático, onde o Power BI Serviço irá sugerir os gráficos ou visualizações com base no conjunto de dados existentes. A partir daqui, você pode personalizar este relatório adicionando e removendo visualizações, aplicando filtros e organizando as páginas do seu relatório conforme sua preferência. Lembre-se de salvar e dar um nome adequado para facilitar a sua identificação. Espero que tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também lembre-se de utilizar os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até o próximo vídeo.